E olha, diante dos muitos problemas na saúde, o governo decidiu trocar o secretário da Suzã. Quem assume é Orestes de Melo Filho, que já foi secretário executivo. Ele substitui Francisco Deodato, no cargo desde outubro do ano passado. A Suzã é responsável por gerenciar as unidades de saúde do Estado e as centrais de medicamentos, além dos centros de referência, que vem sendo alvo de muitas reclamações. Como nós já mostramos aqui no Jornal em Tempo. Uma perseguição entre policiais e dois homens por pouco não termina em tragédia no Jorge Teixeira. Uma criança foi baleada enquanto dormia. Foi nesta rua no Jorge Teixeira. As cápsulas ainda estavam espalhadas no chão nesta segunda-feira. As marcas da violência nas paredes, na geladeira e até na panela de pressão que estava dentro da geladeira. Foi um sufoco. O menino Anderson de Oliveira, de apenas 10 anos, que estava na cama, acabou atingido na mão por um dos tiros. Não tinha que atirar no momento atrás desse ladrão, porque ele sabia que aí era uma casa. Então, no momento, acho que ele foi errado, porque ele também não sabia se tinha criança. Segundo a família, os disparos vieram das armas de dois policiais militares, que perseguiam dois homens em uma motocicleta. Isso, às seis da manhã. No momento, meu filho não estava resistindo. Mas, graças a Deus, ele está bem. O menino continua internado no hospital Joãozinho. Ele já fez o primeiro procedimento cirúrgico com ortopedista. Agora está em observação, porque ele pode perder o movimento de alguns dedos da mão. Por isso, ele não tem previsão de alta. A família levou o caso à polícia e quer justiça. Eu fiquei muito nervoso, porque se Deus defende, eu tivesse meu filho morto, eu não sabia como ia me controlar. Espero justiça, porque eu vou procurar os meus direitos. Nós estamos no verão amazônico, mas neste domingo uma forte chuva atingiu o município de Urucurituba, no interior do Amazonas. Houve até queda de granizo, é isso mesmo, em várias partes lá da cidade. O temporal foi provocado pelo encontro de uma massa de ar quente com uma frente fria, que resultou na chuva de granizo de baixo volume. Alguns moradores registraram o fenômeno, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A previsão para os próximos dias é de ser encoberto e pancadas de chuva amanhã à noite. Os bombais caprichoso e garantido levaram a Parintins à beleza do tradicional festival folclórico. E olha, tudo em miniatura. Na disputa, o mini caprichoso levou a melhor e foi tricampeão da festa. Enquanto o garantido se apresenta, na concentração do caprichoso, os artistas finalizam os detalhes. O ritual está pronto para entrar na pequena arena. O Festival Folclórico de Parintins em miniatura começou aqui, numa antiga quadra do Conjunto João Novo, na zona oeste da cidade de Parintins, como brincadeira de criança. Porém, essa brincadeira cresceu e chegou à sua 18ª edição. O garantido agitou a galera vermelha e branca com o tema folclórico. O Boibumbai Miniatura mostrou as festas, lendas e contos da velha Tupi da Marana. O caprichoso trouxe para a pequena arena o tema festa, abordando as manifestações folclóricas da Amazônia. Grande a criatividade do parintinense, né? Olha, nesse domingo a gente fala de esporte agora, que um campeonato de ciclismo movimentou aqui a capital. A atividade busca estimular a prática de atividades físicas e também o interesse da população pela preservação do patrimônio histórico e cultural de Manaus. Centenas de ciclistas se reuniram no centro da cidade para praticar exercícios físicos, a solidariedade e também conhecer os pontos turísticos da capital amazonense. A nossa inscrição é gratuita, mas a gente solicita um brinquedo novo, que a gente vai utilizar nas ações sociais do Sesc. É o nosso Natal Social, que acontece sempre nas comunidades que são atendidas pelo Sesc, o Sesc Comunidade. Realizado desde 2012, o passeio ciclístico percorreu os principais pontos turísticos do centro da capital amazonense. Para participarem, os atletas doaram um brinquedo novo na hora da inscrição. Esse grupo reuniu mais brinquedos do que precisava, um exemplo de solidariedade. A já vista que era só um por pessoa, então a gente fez isso e trouxe essa quantidade aqui, em torno de 120 a 130 brinquedos. Na Rota dos Ciclistas, a Avenida Eduardo Ribeiro, o Teatro Amazonas, a Praça da Saudade e também a Avenida Getúlio Vargas. O percurso foi de 10 quilômetros. Pelo menos 500 ciclistas participaram desta edição. Um deles foi o cantor Zezinho Correia, que mostrou a boa forma. E esse projeto, eu realmente sou apaixonado por ele. Onde as pessoas circulam aqui pelo Centro Histórico de Manaus. E a gente, além de ir conhecendo os locais por onde vai passando, a gente também dá esse passeio de bike. Então eu me exercito e isso para mim é importante demais. Após três horas de pedaladas e apesar do cansaço, fica aquele gostinho de quero mais entre todos os participantes. Se dependesse da animação dessa moçada, esse passeio seria realizado semanalmente. Muito bacana, né? O Jornal em Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você. A gente se encontra amanhã ao vivo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho